Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Notícias e Realities BR Pra você que é novo aqui no canal, não se esqueça de deixar o gostei, clicar no sininho e se inscrever em nosso canal para receber todas as nossas atualizações diariamente Vamos para mais uma notícia Bom pessoal, bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal Bom gente, desta vez eu vim trazer aqui pra vocês mais um vídeo de eleições de 2018 Não acabou, vai ter o segundo turno entre o Fernando Haddad e o Bolsonaro Então vamos entender um pouquinho a cabeça dos demais candidatos que disputaram a presidência Quem eles vão apoiar no segundo turno, possivelmente Vamos lá entender a mente desses demais candidatos Primeiramente vamos com o Ciro Gomes O Ciro que deve apoiar o Fernando Haddad Mesmo tendo sido alvo de uma artimanha do PT De retirar o apoio do PSB Ciro tem feito críticas duras ao PT Mas diminuiu nos últimos dias Centrando fogo contra Bolsonaro Se apresentou durante o primeiro turno Como o único a derrotar Bolsonaro no segundo turno Geraldo Alckmin Com o maior condomínio de apoio partidário no primeiro turno A candidatura do Tucano naufragou Em nenhum momento deu sinais de competitividade Não chegou aos dois dígitos No início era a proposta a ser feita Mas não deslanchou Nas últimas semanas viu aliados com uma bancada ruralista E muitos outros aliados o abandonarem Alckmin deve ficar neutro com o seu partido A Marina Silva Assim como o Ciro Ela tem suas mágoas com o PT Mas com certeza não apoia Bolsonaro Sua militância Muitos também ex-petistas Vão de Haddad A candidata pode anunciar voto No ex-ministro da educação de Lula Mas é incógnita Se aparecer ao seu lado O João Amoedo O candidato do Novo Anunciou que seu partido tomará Numa decisão coletiva De que fazer no segundo turno Ele tem feito críticas a Bolsonaro Mas jamais apoiaria Haddad O maior triunfo do seu partido Foi ter chegado no segundo turno Em Minas Gerais Com o candidato Romeu Zema Que por seu lado Anunciou apoio a Bolsonaro Ainda no primeiro turno Álvaro Dias Entrou nessa campanha Tão somente para evitar A vitória do PT Que dedicou sua participação Nos debates do programa eleitoral Quase que exclusivamente Para ataques a Lula E a corrupção no partido Deve anunciar apoio a Bolsonaro Assim como seu partido O Podemos Outros apoios A bancada ruralista Representativa no Congresso Nacional Abandonou Geraldo Alckmin Do PSDB E anunciou apoio a Jair Bolsonaro O candidato do PSL Tem apoio forte desse setor Uma de suas principais promessas De campanha É unificar o Ministério de Agricultura Com o do Meio Ambiente Vista como uma entrave Para o agronegócio No país A bancada evangélica E a de Macedo É outro segmento Com certa influência No Congresso E deve eleger sua bancada E foi reforçada Pelo anúncio de Ed Macedo Dono da TV Record A Bolsonaro Macedo Abriu a emissora Para uma entrevista Do candidato No mesmo horário Do concorrido debate Da TV Globo Na última quinta-feira Outros nomes Alguns candidatos A governos estaduais Se manifestaram A favor de Bolsonaro Caso de Paulo Skerf Que pode disputar O segundo turno Contra João Dória Do PSDB Em São Paulo Dória Que passou longe De ser um aliado Fiel de Alckmin No primeiro turno Deve ir de Bolsonaro Em Minas O candidato Romeu Zuma Do Novo Que pode ir Ao segundo turno Já pediu votos Para o capitão Do PSL Lembrando gente Que o João Dória Ele já declarou apoio Ao Bolsonaro Ficar passeando Na muralha da China A partir de amanhã Nós vamos apoiar Jair Bolsonaro E o Ciro Gomes Disse ele não Para Bolsonaro Então aí já podemos Pensar que Ciro Vai de Haddad E o Dória Já declarou apoio Ao vivo A Bolsonaro Essa aí Que satisfação Com certezas O Ciro Gomes E o Ciro Gomes